Hoje eu vou te ensinar como criar um purificador de água 100% eficiente para você nunca mais comprar aquelas águas caras Simples e fácil e muito rápido galera Olha só isso aqui, purificador de água caseiro Muito fácil, barato, que eu tenho certeza que você vai aprovar Então assista esse vídeo até o final Você vai precisar de um pote como esse, de plástico Um adaptador com flange soldável 3 quartos para água Um registro 3 quartos para água Uma fita veda rosca Você vai precisar de uma cola para cano E você vai precisar de uma vela para filtro de barro Eu vou abrir aqui para que vocês vejam Essa vela gente, ela foi muito barata, tá bom? Ela foi de um preço bem acessível E você encontra ela fácil, tá? Eu comprei essa vela aqui para filtro de barro E eu vou estar deixando o link de onde eu comprei aqui na descrição Caso você queira comprar também Tanto para esse projeto que eu estou ensinando a você Ou para outros projetos Ou também para o seu próprio filtro de barro Caso você já tenha aí, tá bom? Essa parte é a vela do filtro E ela vem com essas duas borrachinhas aqui Que são a borrachinha do filtro, né? Que é para conectar no filtro E essa aqui é para vedação também Que era para vedar, para não ter vazamento de água Ou seja, evitar qualquer tipo de contaminação, tá? Primeiro passo, eu tenho que adicionar Esse adaptador exatamente aqui Então com o auxílio de uma caneta Eu vou fazer a marcação E vou colocar essa peça aqui dentro Eu devo fazer um buraco Que cabe exatamente essa parte do cano Então eu vou colocar O cano exatamente aqui Centralizado E vou vir com a caneta E vou fazer a marcação Pronto Agora eu devo fazer o recorte Você pode fazer esse recorte Com qualquer outra coisa quente Ou com furadeira Eu vou estar utilizando um estilete Certo? É só ter muito cuidado E ir raspando Cortando aos poucos Eu tive dificuldade Então eu preferi esquentar A lâmina do estilete E fazer o recorte Foi bem melhor Agora eu vou ver se vai caber Olha, cobrou perfeitamente Agora você vai fazer o seguinte Você vai retirar essa parte aqui E você vai deixar essa parte da liga Exatamente aqui mesmo Onde tem essa marcação Coloca a borracha aqui A liga de volta Em sequência Só adiciona aqui Essa liga vai servir Para fazer essa vedação Assim Ela não vai ter o vazamento de água Como você aqui pode ver Está vendo? Agora você vem com essa outra parte aqui E você vai adicionar aqui dentro Certo gente Acolchar bastante Para não ter vazamento de água Agora você vai pegar A tampa E você vai fazer um furo Exatamente bem no centro Tá bom? Esse furo Ele deve ser Da espessura Desse caninho aqui Para entrar aqui Certo? Então eu vou fazer a marcação aqui E vou fazer o risco Certo? Então eu tenho que remover Essa parte aqui do centro O corte não precisa ser perfeito Ele só precisa ser suficiente Para couber o cano do filtro Lembrando que eu estou utilizando Uma lâmina quente Certo? Eu estou esquentando Na chama da vela Eu já fiz o furo Agora é simples Você vai pegar A vela de filtro E vai adicionar A primeira borrachinha De vedação Em seguida Você vai adicionar Essa parte interna Da tampa Do jeito que eu estou mostrando Aqui para você Logo em seguida Você vai adicionar A segunda borrachinha Assim Ao apertar Vai evitar com que ela vaze E agora A parte Para acolhar ela Simples assim Gente Veja só Como é fácil Então você vai acolhar Porque eu posso dizer Que está bastante acolhado Certo? E agora você vai fazer o seguinte Veja Que A parte da vela Está como se fosse A parte interna Isso pessoal É para fazer Esse encaixe aqui Pois Ela vai ficar Exatamente assim Como vocês estão vendo Só Que se eu colocar Desse jeito Ela vai vazar Alga por aqui Pois Essa vasilha aqui Ela não foi feita Para isso Tá bom? Então A gente Devemos colocar A vela rosca Nessa parte aqui Da rosca E é isso que eu vou fazer agora Você vai pegar a vela rosca Vai Adicionar Ela Aqui Agora Aqui gente Vai ser a quantidade Que vocês acharam Que devem colocar Tá bem? Então eu vou colocar E eu não sei Se vai vazar Então eu devo Adicionar o máximo Que eu achar Que eu devo colocar aqui E eu só vou saber Se vai vazar Depois quando eu fazer o teste Caso vaze a água Eu retiro E coloco mais vela rosca Tá bom? Vocês estão vendo Que eu estou colocando um pouco Então eu acredito Que isso aqui Já seja o suficiente Então eu vou tirar aqui Cortar E vou adicionar A nossa tampa Olha só Já ficou até acolhado Aqui Ficou bastante acolhado Pronto Eu acredito Que isso aqui Seja suficiente E que não vaze E assim Ele está bastante vedado Agora eu vou adicionar O registro Para isso Eu preciso de uma pecinha De cano De numeração 25 Você vai pegar a cola Vai passar Em seguida Você vai adicionar Nessa peça Pronto Colado Agora eu vou passar aqui E adicionar aqui Retirei A tampa Para que eu possa Segurar aqui Agora é só Colar Pronto Colei E assim Está bastante colado Olha só gente Essa parte aqui É onde você vai adicionar A água da torneira Certo Ou um cano Ou mangueira Fechou Agora eu vou adicionar A tampa novamente E assim gente Está pronto O nosso filtro Olha só Que coisa linda Simples Eu liguei Um cano Na mangueira E esse cano Eu liguei Diretamente Para esse outro cano Aqui Como vocês podem ver Está ligado Certo Agora eu vou ligar A água Para ver se funciona Perfeitamente Está bom Verificando O filtro Ok A vela Do jeito que eu fiz Certo Tudo ok Está bem Agora eu vou ligar Para vocês verem Primeiro Eu vou ligar Aqui a torneira Pronto Liguei A água está subindo Agora eu vou Liberar Aqui Ó Entrou o ar Vai esperar a água vir Pronto Vou segurar aqui Está tendo vazamento Gente Certo Agora eu vou ter que retirar E vou colocar Mais vedo A rosca Está adicionando Mais vedo A rosca Está certo Porque eu vi Que teve vazamento Tá O importante É que funcionou Coloquei a tampa Agora eu vou ligar Encheu Diminui aqui a pressão Olha pessoal Deu certo Ó Super certo Agora eu vou aumentar Mais a pressão Estou aqui com a jarra Para a água Agora veja A eficiência Desse filtro automático Vou ligar aqui Enchendo da água Olha só Rapidez Tá bom Tentei de várias formas E a pressão do ar É muito forte E aqui acaba rompendo Porque não tem força suficiente Você Se você fizer Com um cano Desse aqui Esse cano aqui Aguenta muita pressão É igual a esse mesmo cano aqui Porém ele é maior Pode ter certeza Que dá super certo Porém gente Eu consegui Resolver o problema Com isso aqui Mas eu acredito Que não vai durar muito Eu fiz um furo Lá em cima Para a pressão do ar O ar sair Para outro canto E a água descer Para cá Certo Mas deu certo Olha só pessoal Vou ligar aqui Olha só A velocidade Olha isso gente Show de bola galera Muito massa Deu super certo Só que eu não posso demorar Muito tempo Porque eu tenho medo De isso aqui romper E estourar novamente Entende Ou seja Eu sugiro que você faça Com um material Como esse aqui Porque esse material aqui Ele é super resistente Tá Porque a ideia foi boa Assim Eu procurei todo canto Não encontrei Então eu consegui Ter essa solução aqui Para você fazer um filtro rápido E eficiente Para você E não ter aquela demora Que tem Gente Eu achei super barato Simplesmente Esse potinho Eu já tinha Eu só comprei Essas duas peças Certo E o filtro Então saiu super barato Se você não tem tempo Para esperar Que o filtro Né Filtre por gravidade Então essa é uma boa solução Tá bom Porém Como qualquer outro equipamento Como esse aqui Né E outras marcas Que tem hoje Produtos Que você só liga na torneira E filtra diretamente Nada é mais eficiente Do que o filtro de barro Devido a gravidade Vitor Isso aqui Filtra Filtra sim Porém O filtro de barro Devido a gravidade Ele vai Descendo Né De acordo com a gravidade Vai filtrando E de acordo com a sujeira Que vai se acumulando Na vela Ele para de filtrar Alertando Que ali já está sujo demais Se for diretamente Com a pressão dessa Como água Né Aqui direto da torneira A força que a água Vai exercer Dentro da vela Vai ser tão forte Que quando essa sujeira Estiver acumulada Na vela Vai empurrar a sujeira junto Vai empurrar vírus Né E bactérias Ou seja Qualquer filtro Que seja diretamente Ligado na torneira Comprado Ou caseiro Como esse Não substitui O filtro de barro Entendeu Devido a essa pressão Da água Só deixando claro Mas Se você quer fazer Um filtro como esse Simplesmente Gente É só você seguir Passo a passo E você vai ter Um filtro automático Na sua casa Para você usufruir Rápido E simples Olha só gente Que legal galera Então você pode Pegar e adaptar De a melhor forma Porque isso aqui Foi o máximo Que eu consegui fazer Para poder te incentivar Se você gostou Desse projeto Da minha ideia Do meu incentivo Gente Por favor Compartilhe Para me ajudar E incentivar Outras pessoas também Certo Muito obrigado De coração E fique com Deus Adeus Obrigado.